Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à Horta do Tichão! Hoje eu vim aqui falar para vocês o que nós podemos plantar em novembro. Novembro, que já começa a época de calor em todo o Brasil. É uma transição da primavera para o calor do verãozão. E a nossa horta precisa estar preparada para o calor, não é verdade? Então, o que nós vamos poder plantar em novembro na sua horta? O que será que tem? Pessoal, escreva aí para mim o que você mais gosta de plantar na sua horta. O que mais dá certo na sua horta, do norte do país até o sul do Brasil. Deve ser bem diferente as plantas que vocês gostam, as plantas que dão certo na horta de vocês. Aqui na horta do Tichão nós temos essa sombrite que dá uma proteção de uns 40% da filtração do sol. Mas, mesmo assim, aqui fica muito quente durante o dia. E as plantas que são propícias para essa época do ano. Em todo o Brasil, agora, nós podemos plantar aí, gente, olha, abóbora, abobrinha, batata doce, a batata inglesa, a minha já está plantada já, a batata inglesa, né? A berinjela, berinjela, eu sei que de Tchão tem aqui uma berinjela. Eu já mostro aí para vocês, tá? O brócolis, o coentro, a couve-flor também, é época de plantar. Só que, pessoal, tomam muito cuidado com couve-flor, tá? Porque couve-flor vem, ó, aquelas lagartinhas, né? Então, tome cuidado. E eu deixei, vou deixar aqui, ó, no iCardes, né? Vou deixar aqui no iCardes, né? O que você vai usar contra as lagartas, tá? Para que não venha lagartas. Então, olha, utilize aí essa solução para pulverizar na couve-flor para que não venha esses bichinhos indesejáveis, ok? O que mais que nós podemos plantar na nossa horta? Nós podemos plantar feijão, olha aqui, vagem, né? A vagem, tá? O feijão, lógico, né? E a vagem, olha aqui, a vagem aqui que o Dicham plantou. E como ela é uma trepadeira, né? É uma trepadeira, ele colocou essa gradinha aqui, olha, ele fez uma gradinha para você ir segurando aqui em cima para ela poder crescer e dar aquele monte de vagem, né? Que bacana, certo? O que mais que nós podemos plantar? Gengibre, gengibre. O gengibre é a época agora, gente. Ele já começa a nascer, olha aqui o gengibre. O hibisco, muita gente chama de vinagreira. Hibisco, vinagreira. O machixe, gente. Eu já plantei o meu machixe. Ele está pequenininho, olha aqui. Mas também podemos plantar melancia, melão. Isso, gente, por todo o Brasil, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a melancia que o Dicham plantou. Gente, quem não conhece as melancias que o Dicham planta aqui na horta do Dicham? Olha, você pode ver que a horta dele aqui é tudo feito em caixas de isopor e em vasos, né? E aqui, gente, fica cheio de melancia agora, no verão. Cheio de melancia. E se você nunca viu as melancias aqui da horta do Dicham, vou deixar aqui no iCard também, né? Todas as melancias, elas nascem assim, ó, gente, todo pendurado. É coisa mais linda de se ver. Não deixem de clicar e assistir, ok? E essas melancias, elas já estão crescendo para ele poder plantar. Estão aqui, olha aqui, ó, gente. Que bonitinhas melancias crescendo. São aquelas mini melancias amarelas, né? E essa semente, gente, é difícil da gente encontrar essa semente das mini melancias, né? Chama-se melancia da Magali. Se você comprar no supermercado essas sementes, né? Quer dizer, se você comprar a melancia lá no supermercado e você trazer para casa e falar, ah, eu vou tirar semente dessa melancia, ela não tem semente. Ela não tem, né? Ela tem, se tiver, é muito, muito, muito pouco e são bem pequenininhas, né? Então, às vezes, nem nasce. Por isso, essas melancia, essas sementes aí são compradas e elas são muito caras, né? Elas custam de um a dois reais cada semente, gente. E não é em todo lugar que vende, né? E ainda, o que nós podemos plantar? Nós podemos plantar pepino. Os pepinos do Dichan. Dichan, os pepinos. Dichan já colheu todos os pepinos aí, mas ele plantou mais aqui, olha, já está nascendo os pepininhos dele aqui, né? Podemos plantar quiabo. É época de quiabo agora. Eu amo plantar quiabo, né? Lembra que eu perguntei, gente, comente aí o que você gosta de plantar? Eu não sei o motivo, mas eu gosto de plantar quiabo. Eu já plantei, ainda não nasceu não, mas está lá, germinando as sementes de quiabo. Podemos plantar ainda repolho e o tomate. Deixa eu mostrar o tomate aqui, que está lindo. O tomate, gente, você consegue plantar o ano todo, né? Mas a época certa delas, a época que elas ficam, ó, fortes, é agora, no calor. Elas amam o calor. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho do cacho. Aqui, o Dichan já está colhendo, né? Mas, gente, olha esse cacho que deu. É uma pena que eu não consegui vir aqui. A gente tinha contado 42 tomates nesse cacho. Era um cacho enorme, mas, assim, eu não tinha tempo de vir aqui na horta do Dichan. Olha, o tanto de tomate que deu. E eu não consegui pegar, então, esse cacho todo vermelho, né? Não consegui pegar. Mas, olha, olha esse cacho aqui, ó. Está lindo, né? Está crescendo bem, né? E, gente, olha, está chovendo, né? Está chovendo, é uma época que está chovendo bastante. Mas, olha, ele está sem pragas, sem os fungos, né? Que aparecem agora nessa época de chuva. Por quê? Porque, vou deixar aqui no iCards também, né? Utiliza essa receita para que você previne contra os fungos. E eu não posso esquecer das pimentas, né, pessoal? Gente, eu vejo que todo mundo ama, ama, ama plantar pimentas na sua horta. Olha aqui, nós temos as nossas pimentas aqui também. Olha aqui, crescendo muito bem. Gente, no sul, aqui no sul do Brasil, não é muito fácil plantar pimentas, não. Elas demoram para crescer, quando o tempo está assim, ó, nublado, frio. Olha, gente, eu estou em novembro e estou com blusa, está muito frio, né? Então, as pimentas, elas sofrem para crescer aqui no sul do Brasil, né? Mas, pessoal do Nordeste, gente, eu vejo que vocês plantam pimenta e elas crescem assim, ó, rapidinho, né? Germinam muito rápido. E aqui demora um pouquinho. Mas, agora, é a época delas. Então, olha, nós plantamos diversas pimentas aqui, né, que tem vários tipos, tá? Todas elas estão escritas aqui, né? O que que é pimenta rabaneira, pimenta malagueta, né? Pimenta cambucita, tem vários aí, né, gente? E você sabe me dizer qual é a pimenta mais ardida do mundo? Se você souber, escreve aí para mim! E ainda, pessoal, olha, e ainda, todas essas verduras que eu falei são aquelas que a gente pode plantar agora, que dão mais certo, né, na nossa horta, certo? Mas existem aquelas verduras que a gente consegue plantar o ano inteiro, né? Que são elas, olha, a alface, temos as cebolinhas, né? A manjericão, cenoura, maracujá, certo? E a couve também a gente consegue plantar o ano inteiro, né? Tanto no norte, no nordeste, certo? Porém, 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 agora, nessa época, você deve tomar muito cuidado com as lagartas. Elas vêm e comem tudo mesmo, mas, gente, protejam aí a sua couve com os ovos, né? Bota aí um ovinho pertinho da couve, que as borboletas, elas não vêm, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na iCard também. E também pulverize aí, né, as nossas receitas, que nós deixamos aí sempre aqui no canal da Horta do Jitchan. E você vai ter aí, olha, as couves livres de lagartas e de pulgões, olha. Tá lindo, 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 né? E temos aí, e ainda, bom, então eu falei aí, todas as plantas que nós podemos plantar o ano... Bom, eu falei aí, né, todas as plantas que nós podemos plantar pelo Brasil inteiro, as plantas que nós podemos plantar o ano todo e também algumas que nós podemos plantar só no sul do Brasil, que é a couve chinesa, né? Ainda nós estamos numa épocazinha que dá pra plantar couve chinesa aqui, mas no norte e nordeste já é muito quente, então a couve chinesa, ela não vai crescer adequadamente. A beterraba e a mostarda é a mesma coisa, né? Não que a gente não possa plantar, tá, gente? Não que aí o pessoal que mora aí no Pará não consiga plantar beterraba agora, certo? Mas ela precisa de uma temperatura um pouquinho mais amena pra ela poder crescer com qualidade. Aqui na Horta do Jitchan nós estamos aí, ó, com várias caixas vazias, né? Elas já foram, as terras já foram colocadas adubo, né? E estão aqui aguardando aí pra gente replantar e colocar as sementes aí, né? Para o verão! E olha aqui, gente, que coisa linda! Se você gostou desse vídeo e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dê um like pra mim, né? Porque é esse like aí que a gente consegue saber. Será que você tá gostando dos nossos assuntos? Não está gostando, né? Então dê um like ou dê um deslike, mas escreva pra mim. Fale, Amélia, eu gostei por tal, tal, tal motivo. Amélia, eu não gostei por tal, tal, tal motivo. Amélia, faça vídeo sobre isso. Amélia, fala sobre aquilo. Assim eu consigo ter um feedback, né, de vocês e trazer mais novidades aqui pra Horta do Jitchan. Pessoal, um grande abraço e tchau, tchau!